Você já viu esse meme? Tem uma senhora, ela tá conversando com um rapaz aí, então ela começa a falar algumas coisas. E dá pra ver aí que ele tá comendo alguma coisa, segurando um celular na mão. Quando de repente a senhora fala algo, e a reação dele ao ouvir isso é incrível. Ele faz uma expressão tipo de, what the fuck, o que que você acabou de dizer? Mas ele era um clã, né? Aí o rosto dele congela, surge uns pontos de interrogação em volta. E eu não preciso nem dizer que essa expressão virou meme, e eu tenho certeza que você já viu ela em algum lugar navegando aí pela internet. É como as crianças dizem, navegando na net. Mas e aí, quem que é esse rapaz que fez essa expressão tão caricata? E o que a senhora disse pra ele ficar tão espantado desse jeito? Ficou curioso? Então fica aí que hoje a gente vai entender a história por trás do meme. E aí, beleza? Meu nome é Marcelo e você está no canal Não Adivinha. E antes de começar o vídeo, pausa ele aí, se inscreve no canal clicando nesse botãozinho vermelho, ativa o chininho e me segue no Instagram também, beleza? Arroba Freitas Marcelo 93. Beleza! E bom, como eu disse anteriormente, eu acho bem difícil você nunca ter visto esse meme na internet. Esse é o famoso meme WTF, ou então Homem Confuso, chame do que você quiser. Às vezes você está bem tranquilão lá no seu Facebook e do nada ele aparece. Pois bem, esse meme se encaixa perfeitamente nas situações em que você não entendeu nada do que a pessoa disse, ou do que acabou de presenciar. E aí fica com aquela cara de WTF. E pra vocês entenderem melhor, antes de vermos a origem do meme, vamos analisar alguns dos melhores memes que já fizeram com a expressão desse cara confuso aqui na internet. É normal beijar a mina e ela ficar de pau duro? Já começou bem já, né? Simone saiu. Aí a Lourdes comentou embaixo, Oi Simone, por que saiu do grupo? Pra quem não entendeu, a Simone acabou de sair do grupo, então ela não vai ter como ver a mensagem. Não me diga. Com 206 ossos no corpo, a gente machuca o mais difícil de cicatrizar, o coração. Hein? A almofada bandeira da França, 34,90. A almofada bandeira da Holanda, de 34 por 15. Pega e vira ela do outro lado. Eu tô louco. Esse daqui, olha lá, tem a mulher, ao que tudo indica aí, ela tá segurando um teste de gravidez. Só que daí dá um close pra barriga dela, olha o tamanho da barriga dela. Por que que precisa de teste de gravidez? Nada a ver. Ah, esse outro é aquela clássica, né? Toda criança já escutou, né? Você, reclamando pra sua mãe, né? Ah, eu tô com dor no estômago. Aí a sua mãe, ah, também? Porque você fica o dia inteiro nesse celular? Tem a ver, né, uma coisa com a outra. Não é possível isso. Quando você vê um preso querendo ser presidente. É Brasil, né? Não sei de nada. Quando a menina de chama para assistir Netflix, e chegando lá ela não tem TV. Ué, vim fazer o que aqui então? Agora que já vimos os memes que já montaram com ele, pra gente conhecer melhor quem é esse rapaz, antes a gente precisa saber algumas coisas dele. O que ele come? Onde ele vive? O que ele faz quando está entediado? Hoje, no Globo Repórter. O nome desse rapaz aí com essa expressão de confuso é Nicholas Aaron Young. Ele é mais conhecido como Nick Young ou pelo apelido dele de Swag P. E Swag, lá nos Estados Unidos, quer dizer mais ou menos aquele cara meio marrento, meio estilosão, tá ligado? Meio, hum, se acha um pouquinho. É maricão! E pra vocês terem ideia má do cara chegar tanto que ele diz que sonhou com Deus e foi Deus que pediu pra ele usar esse apelido. E olha, mano, o que isso? Nick Young é um jogador da NBA, que é a principal liga de basquete americano. Ele tem 33 anos, 2 metros e 1 centímetro de altura e pesa 95 quilos. E ele joga na posição de armador. E ele entrou na NBA em 2007, participou de diversos clubes, sendo os mais recentes os Lakers e o Golden State Warriors, que inclusive foi campeão nessa última temporada. E como eu disse, ele é aquele cara meio cheio de autoconfiança, meio marrento. E isso fica bem claro numa partida aqui de basquete, onde ele arremessa a bola na cesta e antes de cair, ele já sai pra comemorar. É burro, cara. Que loucura. Porém, a bola não entra e ele fica com essa cara aí. Esse negócio de a bola não entra ficou estranho. Algumas curiosidades de Nick Young é que ele se diz aí um exímio jogador de Call of Duty, sendo até convidado para participar de um evento do jogo da Activision em 2013. Outro marco importante na sua carreira é que ele já namorou a cantora de rap Iggy Azalea. E uma salva de palmas aqui pro rapaz... Por esse feito. Bravo! Bom, mas e o meme lá? Quando ele fez a expressão de confuso, da onde que veio? Me diga então... Galera, o nascer desse meme veio de um canal do YouTube que possui 13 mil inscritos, que se chama Cassie Athena. E esse canal possui uma série no qual eles passam um dia inteiro com alguma celebridade, ou algum jogador. E a série se chama Through the Lens, que significa ir por trás das lentes. E como o próprio nome sugere, a ideia é mostrar o dia a dia do jogador de basquete. Mostrar o que ele faz, o que ele come, quais que são seus hábitos, mostrar a sua família, enfim. E em um dos episódios postados no dia 22 de julho de 2014, no qual o protagonista era Nick Young, aparece então pela primeira vez esse meme. E a cena foi a seguinte, Nick estava na sala com a sua mãe, aquela mulher que aparece ali do lado, é a mãe dele. Enquanto ela está fazendo alguns comentários para a câmera, Ela faz ali um comentário de que quando o Nick era mais novo, ele era um palhaço. E a expressão dele de espanto nesse momento é impagável. E na mesma hora, ele já olha com aquela cara de confuso, como se estivesse tentando perguntar o quê? E o mais engraçado foi que depois dela ter visto a expressão facial dele, ela caiu na gargalhada. Ah, e esses pontos de interrogação aí foi uma sacada genial do editor que já estão desde o vídeo original. Porém, vale lembrar que apesar da origem desse meme ter sido em 2014, ele começou a se popularizar mesmo ali em 2015, tendo seu auge ali em 2016. E um dos primeiros usuários que chegou a postar um print com a imagem da expressão dele foi um usuário do Twitter chamado Arroba World Star Funny, que postou essa imagem dele aqui com o sombreiro. E na foto diz mais ou menos que o El Chapo, que foi um dos maiores traficantes do mundo, fugiu de uma prisão de segurança máxima e você é incapaz de fugir de casa. E depois disso, a galera começou a fazer diversas montagens com essa expressão dele. Olha essa daqui. Quando seus pais querem conversar sobre a sua ex depois que vocês terminaram. E aí mostra ele com aquele aparelhinho do MIB, Homens de Preto, que faz as pessoas esquecerem das coisas. Bom, e é claro que depois de tudo isso, a galera começou a pesar nas ideias do Nick em relação ao meme que criaram com ele. Olha esse vídeo aqui que o ator Lamorne Morris postou em seu Instagram. Ele mostra aí a reação do Nick ao ver o seu próprio meme. E esse vídeo ganhou quase 300 mil visualizações em menos de 24 horas. No Twitter, SwagP tem mais ou menos 470 mil seguidores. E já no Instagram, ele tem cerca de 3,4 milhões de seguidores. E essa daqui foi a última foto que ele postou há dois dias atrás. Ó, é ele com uns mano muito louco aí, ó. E os caras são estilosos, hein, ó. Dá uma olhada aí nesse malucão aí com essa meia na canela. Tá parecendo aqueles funkeiros chavosos aqui do Brasil. Esses dias eu tava andando de XT? Que merda, hein? Então, essa foi a história por trás do meme. E vale lembrar que nesses vídeos de história do meme, eu sempre costumo trazer bastante informações adicionais para dar uma encorpada no vídeo e não ficar aquela coisa chata, ficar uma coisa mais gostosa de assistir. Hum, que delícia. Ou seja, um dossiê completo sobre o meme. E lembrando a todos que são os últimos dias para a matrícula do curso de inglês do Júnior Silveira, já foram completados 50% das vagas. Então clica no link aí na descrição para saber mais sobre o curso. E lembrando que se você fizer a sua matrícula, me manda uma mensagem, que a gente tá criando um grupo no Ates lá de estudo. Mas e aí, você já conhecia esse meme? Qual frase você acha que se encaixaria perfeitamente com essa expressão? Escreva aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se você quer me mandar sugestões de novos vídeos, basta me seguir no Instagram, arroba freitasmarcelo93. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!